Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a uma semana a um livro. Eu sou o João Henriquez e hoje eu vou fazer um vlog de leitura do livro da Marta Medeiros, Fora de Mim. Eu vou ler nessa edição, que é da L-IPN Pocket, a maior coleção de livros de bolso no Brasil e tem 140 páginas. Hoje é domingo e aí eu vou ver se eu consigo ler esse livro agora durante a tarde e volto aqui para dar minhas considerações sobre o que eu achei e principalmente sobre a escrita da Marta porque esse é o segundo contato que eu vou ter com alguma escrita dela, fora as crônicas, o que ela escreve que não é para literatura, de fato, assim, livro, né? Então, fiquem aqui para a gente ver as considerações. Música Música Oi, povo, voltei com atualizações. Faz exatamente uma hora e 14 minutos que eu estou lendo e dei uma primeira parada agora porque eu acabei o primeiro capítulo do livro. O livro, eu descobri que tem três capítulos. O primeiro capítulo vai até a página 52 e aí eu já fiz algumas, muitas marcações. Por hora, o que eu posso falar da leitura, o que é que eu estou sentindo. E, na verdade, um relato ou uma série de relatos de alguém que está sofrendo a separação. Então, é uma mulher que acabou de se separar de um relacionamento de dois anos em que eles já eram divorciados, tinham se encontrado e estavam estabelecendo um novo relacionamento. E essa nova separação, ela pegou, assim, essa mulher que não tem nome por enquanto, né? Não se fala nome nenhum. Mas, assim, essa nova separação, ela foi dolorosa. E aí, você vai vendo nos relatos dela, dia após dia, o quanto é o sentimento desse luto amoroso. E é impressionante como ela consegue descrever as cenas, os detalhes, os sentimentos. E a gente consegue se transportar para isso. Porque, de fato, eu acredito que a grande maioria de nós, se não todos, já sofreu um luto amoroso. Então, você consegue ser transportado para esse momento da sua vida, reviver essas dores junto com a personagem. E ir construindo essa memória que é afetiva, que é dolorosa, enfim. Tem sido uma leitura muito agradável, um pouco diferente de Divã, mas com muitas similaridades. Eu já tinha lido da Marta Medeiros o livro de Divã, que é um dos preferidos da minha vida. No livro de Divã, nada mais é do que a personagem Mercedes, então ela tem um nome, conversando com o analista dela, né? Com o psicanalista dela. E são os relatos dessas conversas, né? Das sessões de terapia. E isso faz com que a gente construa um movimento muito forte com Mercedes. E que vá conseguindo entender o que é que está se passando na vida dela. Dessa vez, a personagem não tem nome, mas ela vai expondo os seus sentimentos. Ela vai mostrando, né? E descrevendo o que é que acontece dia após dia. Com a cabeça, com esse entendimento de mundo, com os sentimentos que ela tem para com ele e para com ela, com o entorno, né? A família, enfim. E eu estou achando muito, muito interessante. E estou gostando muito, muito, muito. Eu acho somente que, para um primeiro capítulo, 52 páginas é um pouco grande. Mas assim, os fragmentos, né? Eles têm uma quebra, que é um asterístico aqui, ó. Então tem vários desses asterísticos que são como se fossem quebras, né? Para que a gente vá entendendo que tem se passado um tempo, vamos dizer, um dia, né? Uma noite, um momento. Então ela está falando sobre uma coisa e, de repente, ela começa a falar sobre outra, enfim. Então tem essa construção lógica do pensamento, do sentimento, do sofrimento. E aí eu separei aqui um trecho que, para mim, resume muito do que é esse primeiro capítulo. Que fala sobre os sentimentos, sobre a construção, sobre as dores, a saudade, o amor que ainda se sente de um para o outro. Lidar com o outro tendo uma nova pessoa, ainda que ele diga, né? Que, ai, não, mas eu não gosto dela, eu realmente lhe amo, enfim. Mas é você lidar com essa situação, você criar várias hipóteses na sua cabeça e, de repente, você confirmar alguma delas, enfim. E aí, sobre esse sentimento do luto, do amor, tem um trecho aqui que eu separei que sintetiza muito, 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 muito esse capítulo. É a pior morte, a do amor. Porque a morte de uma pessoa é o fim estabilizado. É o retorno para o nada. Uma definição que ninguém questiona. A morte de um amor, ao contrário, é viva. O rompimento mantém todos respirando. Eu, você, a dor, a saudade, a mágoa, o desprezo, tudo segue. E, ao mesmo tempo, não existe mais o que existia antes. É uma morte experimental. Um ensaio para você saber o que significa a morte ainda estando vivo. Já que, quando morrermos, de fato, não saberemos. É isso. Esse foi o primeiro capítulo. Estou gostando muito da leitura. Uma leitura impactante, mas, ao mesmo tempo, muito bem construída. As frases, o contexto, essa questão de ir buscando memórias que fazem com que a gente reaviva diversas memórias nossas também. Com que a gente se identifique com a personagem. E, refletindo um pouco ainda sobre essa questão do primeiro capítulo, né? Eu fiquei pontuando, assim, porque ela fala sobre esse luto amoroso. Porque, na verdade, o luto acontece, mas as duas pessoas continuam vivas. E é uma dor, porque é a dor de saber que, mesmo a pessoa ainda estando viva, mesmo ela estando ali, você não terá mais, nunca mais, aqueles sentimentos, aqueles bons dias, aquele envolvimento. Você não terá mais aquela palavra, você não terá mais aquele abraço, você não terá mais... Então, são coisas, são questões que nunca mais existirão, ainda que as duas pessoas continuem existindo. E aí, isso é que é o mais doloroso, né? O mais dolorido nesse sentimento do luto amoroso. Por isso que o luto é forte, assim, é bem interessante da gente lidar com essa situação, de entender. E tem até uma cena que reflete muito essa capa, que é de quando ela teve que se desfazer da escova de dente dele. Que foi uma coisa que ela já demorou muito pra fazer. Passou mais de uma semana e, enfim, quando ela se desfez da escova, depois ela tem que olhar pra o banheiro e sempre ver somente a escova dela. Enfim, todas essas questões são bem interessantes, bem impactantes e que fazem muito sentido da gente ficar refletindo. Enfim, espero continuar gostando, mas agora eu vou dar uma pequena pausa. E aí, depois, quando eu voltar pra ler o capítulo 2, eu volto aqui filmando e gravando esse vlog pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, terminei o segundo capítulo do livro. Tô indo agora pro terceiro, mas antes disso, antes de ir pro terceiro e último capítulo, eu já passei de 60% do livro, acredito. E vou fazer uma atualização aqui, né, do que aconteceu nesse segundo capítulo. No segundo capítulo, ela conta um pouco mais de detalhes da relação dos dois, enquanto que no primeiro capítulo ela ficou falando sobre o sentimento dela, né, em relação a essa separação, o luto amoroso e expondo os sentimentos e tudo mais. E aí, nesse segundo capítulo, ela, de fato, explicou como se deu esse relacionamento amoroso, o que é que aconteceu. Então, ela começa mostrando, né, que ela era casada por 16 anos e que ela se separou do ex-marido de uma forma muito amigável, que foi uma relação muito afetuosa, em que não existia o ciúme, porque existia uma cumplicidade e um companheirismo, uma segurança, uma sintonia muito boa entre ela e esse ex-marido. Só que, aos poucos, a relação, ela foi se transformando e eles perceberam que eles eram muito mais amigos do que, de fato, um casal. E aí, ela se separou do ex-marido, mas ela se separou do ex-marido sabendo, né, ou não sofrendo muito, porque o que ela sentiria em relação ao luto amoroso, na verdade, ele já estava sendo vivido na própria relação. Então, a separação foi boa para os dois. Eles terminaram se separando, ela fez um cafuna nele e eles não tiveram uma última noite de amor, eles não tiveram um abraço, um beijo, algo tórrido e tal, para marcar a saudade. Não, eles simplesmente se separaram, se afastaram e prometeram que no outro dia eles iriam se ligar para perguntar como é que está aí e tudo mais. E, de fato, ela viveu um relacionamento amigável e amistoso com o ex. Só que, literalmente, horas depois de ela ter se separado do ex, né, de terem colocado um ponto final, num velório que ela precisava ir, porque ela gostava muito da amiga e era o marido dessa amiga dela que tinha falecido. Então, nesse velório que ela precisava ir logo após ter se separado e tudo mais, ela terminou indo num café do cemitério e encontrou esse rapaz, né, que foi com quem ela teve esse torre do relacionamento de dois anos e que terminaram se separando. Isso é a história do capítulo 1. Mas aí ela conta como é que se deu esse encontro, que foi uma coisa muito impactante, né, que ele foi muito galanteador, que ele foi muito romântico, assertivo nas palavras, que ele foi muito envolvente desde o início. E aí que tá o ponto, porque todo mundo depois, que na verdade ela disse que foram meia dúzia de fofoqueiros, mas assim, a cidade depois comentou que ela, pra estar num relacionamento tão rápido depois do término, é porque ela já tava traindo o marido, só que na verdade ela não tava. Mas ele estava num fim de um relacionamento que ainda não tinha se separado e só se separou da ex-mulher depois que já estava com ela. Mas ela conta de todas as cenas do quanto ele demonstrava ser amoroso e etc. E ao mesmo tempo, ela vai mostrando o quanto esse relacionamento, ele era tóxico e abusivo. O quanto ele terminava torturando ela psicologicamente. E assim, ele sempre fazia grandes demonstrações de amor, ele sempre inventava viagens, ele sempre inventava tudo, mas ele tinha um ciúme que era muito compulsivo, era um ciúme muito enfático, ele começou a criar situações e ela nunca tinha vivido o ciúme no início, então ela pensou que era uma coisa muito fofinha, sabe? Ah, que legal, ele é ciumento comigo, né? Porque o relacionamento anterior dela não tinha o ciúme, não tava ali presente, era muita cumplicidade e muita segurança. Dessa vez ela ficou achando que era uma coisa fofinha, mas depois começou a perder um pouco do controle. Até chegar ao ponto de, quando eles estavam em qualquer restaurante, ele elencar uma pessoa X e dizer que ela tava dando em cima dele e tudo mais, e aí ele começava com a vingança e começava a dar em cima de alguma ou algumas mulheres, pra que ela sentisse o que ele estava sentindo, mas ela não olhava pra ninguém. E aí ela começou a se sentir invadida, vigiada, e enfim, aquilo começou a ficar mal, né? A situação começou a ficar torturante. E não somente isso, ele também se estressava com outras situações e mudava de humor muito rapidamente com ela. E descontava nela todas as frustrações e as raivas e as inseguranças que ele tinha com quaisquer outras pessoas. E ela meio que compensava isso, né? Aos poucos, achando assim, cara, ele é péssimo, mas ele me dá tanto amor, ele faz tantas declarações de amor, ele me cerca, né? De muito carinho, de muita proteção em alguns momentos. E aí ela ficava pisando em ovos em outros, sabe? Assim, com muita cautela com o que falar, quando falar, pra onde olhar. E isso foi sufocando o relacionamento dos dois e ela já estava avisando, né? Que ela não estava conseguindo ser ela mais. E que em algum momento isso iria acabar e de fato foi o que aconteceu, o que acabou. Só que por ser tão tórrido, por ser tão forte, envolvente, intenso, teve a situação do luto, né? Da separação, do luto amoroso, que foi vivenciado no capítulo 1. Eu separei aqui uma parte que me deixou meio que sem palavras, assim. Ela fala que... Quando dei por mim, era assim que eu tocava os meus dias. Te amando e sendo exigida além do meu limite. Te amando e não conseguindo realizar os teus desejos mais secretos. Te amando e me sentindo sempre em dívida. Porque você era o doador universal. E eu a receptora universal. Você queria que tivéssemos um projeto de vida em comum. E eu acreditava que o amor podia ser um projeto em si mesmo. E assim, prosseguíamos. Você falando russo e eu latim. Pensando bem, insistimos nessa relação além do razoável. Depois ela fala que... Hoje me pergunto se você me amou de verdade. E aí, ela fala que mantendo bem guardadas as fotos, os bilhetes, as carros, os e-mails e tudo mais. Ela não descarta a hipótese de você ter apenas projetado um amor em mim. Pra vencer a sua carência existencial. Que era do tamanho da muralha da China. Visível a olho nu a milhões de metros de distância. De minha parte, você me fez feliz e eu sei exatamente quando, como e porquê. Em contrapartida, eu olho pra trás e não me lembro de ter feito você feliz da mesma forma. Nesse momento, ela ainda tá nessa situação de relembrar as cobranças. De relembrar e se colocar nessa posição de... Será que eu fui suficiente? Será que eu consegui dar todo o amor que, enfim, era necessário? E aí, mais à frente, ela fala que a questão era simples. Pra continuar ao seu lado, eu teria que desistir de mim. Da minha liberdade. Da minha visão desestressada da vida. Eu, uma adulta graduada, passei a agir como criança. Passei a me desprezar. E mais à frente ainda também, ela fala que... O nosso namoro avançava e, ao mesmo tempo, retrocedia velozmente. Minha paciência havia sido quase totalmente consumida e já estava na reserva. Eu alertava você, mas você não ouvia. Aí, ela fala que ela queria apenas um companheiro, mas ele queria uma salva-vidas. Cara, tem muitas, muitas partes, assim, que você lê e você fica... Uau! Caramba! Mas, assim... Pra finalizar o capítulo 2, que me deixou sem palavras. Ela fala que dentre as tantas vezes que ele oscilou de humor, que brigou por nada, que inventou alguma situação de ciúme pra que eles tivessem uma briga homérica e acabasse com a noite dos dois e ele sumisse, por exemplo, por uns três dias pra depois ele voltar fazendo mil declarações e tudo mais. Ela diz que... Você era um surdo convicto e cego. Não percebia que ninguém se revoltava por bobagens do jeito que você se revoltava, a ponto de detonar, contudo, o que havia em volta. Você foi desagradável por causa de uma besteira. Você bufou sem razão. Você foi estúpido sem necessidade. Você estragou mais uma das nossas noites e eu assumi que minha decepção era irreversível. Eu desisti de você. Eu resolvi tirar o peso dessa relação das minhas costas. Eu pedi pra você sumir. E daquele momento em diante eu tive certeza de que o que eu sentia por você era irracional e intenso de uma forma que, como ficou comprovado, assim que você se foi, me implodiria. Você nunca vai acreditar nisso. Vai continuar achando que eu não fiz o suficiente. Que eu não me empenhei o bastante. De fato, eu não demonstrava meu amor através de bilhetinhos, favores, presentes e surpresas. Você é quem costumava se dedicar a esses mimos. Dava a impressão de que você era o anjo da história e que seu descontrole emocional era provocado, ora, ora, por minha causa. Por estar vivendo um amor gigantesco e infinito por essa mulherzinha indiferente aqui. Mas não era nada disso. Você era a fúria. Eu era a paixão. E havia no meio de nós um transtorno psíquico que não apenas nos apartou, como evitou um encontro verdadeiro. Uau, né? É isso. Até sem palavras, depois de tantos trechos e depois de tantas páginas, assim, que a gente vai passando e pensando e refletindo. E que escrita perfeita da Marta Medeiros. Eu só consigo ficar refletindo sobre isso também. De, meu Deus, essa mulher é muito, muito, muito F, sabe? Ela escreve de uma forma majestosa. E aí começa o terceiro capítulo, que eu vou ver se eu consigo ler agora. Se eu leio mais pra frente. Mas eu vou fazer o vlog e atualizar vocês. Eu vou fazer o vlog e atualizar vocês. Acabei de acabar o livro. Acabei de concluir o terceiro capítulo. E eu tô muito chocado. Primeiro, explicando, né? Ontem eu fui dormir, tendo acabado o segundo capítulo. Eu até pensei em terminar o terceiro capítulo, mas deu sono e tudo mais, enfim. E aí eu decidi terminar o livro hoje. Mas aí antes disso fui cortar cabelo, fiz barba durante o dia, enfim. Por isso que eu apareci com outra vestimenta, com outro visual. Antes de falar especificamente do terceiro capítulo, eu não sei se eu cheguei a mostrar, mas assim, esse é o livro, né? E apesar das páginas em branco, que termina sendo um pouco mais complicado, assim, que a leitura cansa mais a vista, no meu entendimento, porque ela reflete, né? Tem a luz, o branco, mas é um livro que a leitura, ela é bastante fluida. O tamanho da letra é bom, o espaçamento entre letras também é ok. É, toda a diagramação eu achei muito, muito, muito legal. E, enfim, fiz muitas marcações. E tenho uma certeza, todo livro da Marta Medeiros, tudo que ela escreve, enfim, esse foi o segundo contato que eu tive com o livro da Marta Medeiros, com a escrita da Marta Medeiros, em literatura especificamente. Mas o primeiro contato que eu tive, que foi de Ivan, foi surreal, assim, o tanto que eu gostei desse livro. E o quanto que ele me marcou e me marca até hoje. Esse livro agora, Fora de Mim, é um livro que com certeza entrou na minha lista de livros com escrita mais... Intensas e cheia de frases, assim, que são extremamente reflexivas e... Cara, eu amei esse livro. Cinco estrelas, com certeza. Porque eu amei, amei, amei. Quero ler tudo o que a Marta Medeiros escreveu, o que ela escreve, o que ela vai escrever. Eu amei, 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 amei. Já vou atrás dos outros livros dela, com certeza. Mas, assim, pra concluir a história, né? No capítulo 3, ela agora faz um avançar do tempo. Então, se no capítulo 1 ela fala sobre o luto amoroso, no capítulo 2 ela explica a história, né? O que aconteceu, como foi que eles se conheceram, o durante e o momento do término, No capítulo 3, ela vai pro futuro. Ela conta como é que ela tá depois de 4 anos que eles se separaram. E aí ela vai explicar também o que aconteceu nesse meio tempo. Porque ela, apesar dela ter pensado, né? Que ele tinha se mudado, porque nunca mais eles tinham se visto e tudo mais. Um ano depois da separação, de todo o sentimento que ela tava tendo e tudo que ela viveu, em relação ao luto amoroso, que é o capítulo 1, ela, um ano depois, ela o reencontrou. E quando ela o reencontrou, ele tava com aquela mulher que ele chegou a dizer que não era ninguém importante na vida dele e que ele não amava ela e tudo mais. Mas ele tava com ela e tinha um bebê que tinha recém-nascido. Então, com um ano, ele já tava com a criança e já tava casado. E ela começa a contar o que é que ela sentiu, né? Nesse período de tempo. Primeiro que quando eles se reviram, né? E terminou que eles tiveram que conversar. E aí, como é que você tá? Ah, quem é esse? Ah, seu filho, louca. Meu Deus, que lindo e tal. Felicidade pra vocês e tudo mais. Prazer em te conhecer com a esposa e tudo mais. Mas assim, ela conta que chegou um momento daquela dor, daquele sofrimento, daquele luto amoroso que ela tava sentindo, que ela precisou se libertar desse sentimento porque as pessoas já não aguentavam mais ouvir ela falar. E ela já não aguentava mais se ouvir e falar sobre as dores, sobre o sentimento, sobre o que ela tava passando, sobre esse luto amoroso. E aí ela precisou enterrar esse sentimento e voltar a viver. Ela terminou reencontrando um cara que ela até viu durante o primeiro capítulo, ela até fala sobre ele, mas que ele era casado. Era alguém que cruzava com ela sempre numa caminhada de manhã. Só que ele era casado e ela então decidiu que ela não ia dar corda pra ele. Mas aí quando eles se reencontram num coquetel, ele já tá separado e ela decide dar uma chance pra ele. E eles começam a ter um relacionamento e é um envolvimento muito bom. E ele é um cara que apesar de no primeiro momento tá no mesmo pensamento que ela de não ter um relacionamento sério, de só ter um rolo e tudo mais, ele termina se envolvendo muito com ela e ela também termina se envolvendo muito com ele. Só que ela tá tão traumatizada com a situação que ela tava vivenciando agora há pouco, né, do luto amoroso, que quando eles já tão num envolvimento tão forte, já ele comprou uma casa pra os dois porque eles queriam comprar uma casa juntos. Na verdade, ele tava meio que forçando assim pra que eles comprassem uma casa juntos e tudo mais e ela decidiu dar pra trás, na hora de fechar o contrato, mas ele termina comprando essa casa e ela idealiza muitas coisas junto com ele pra casa, pro futuro e pra tudo mais, mas assim, ela não queria mais um relacionamento fixo, assim, formal ou... Ela não queria um casamento, na verdade. Essa palavra que ela usa é que ela não queria um casamento mais porque ela tava muito dolorida ainda pelo luto amoroso e ela não queria sentir de novo aquilo. Mas assim, o relacionamento que ela tava tendo com esse cara era super sadio e ela fala que o que eles estavam vivendo era algo que eles, que ela e esse ex não viveram porque faltava pra eles inteligência emocional. E nesse novo relacionamento ela tava tendo exatamente isso. Só que era tudo tão tranquilo que isso começou a incomodar ela. Porque é aí que ela fala também uma das frases que mais me reviraram que é assim, a gente sempre sente falta do que nos livramos com dificuldade. E aí ela explica, né, que ela terminou se separando desse outro cara porque ele não aguentou. Que ele tava se doando, se dando e o relacionamento tava sendo perfeito, mas ela não conseguia mais se entregar 100%. Apesar de que ela tava vivendo muito bem e ela tava conseguindo, né, ter uma relação super sadia, super tranquila, super legal. Eles eram muito parceiros, eles viajaram pra muitos países, eles fizeram muita coisa que ela queria ter feito, mas não queria fazer sozinha. Mas ela não consegue mais cair de cabeça, né, num relacionamento como ela tinha feito antes. E aí, depois de um tempo, a esposa desse ex encontra ela e meio que força uma aproximação e ela, muito inebriada pela curiosidade de saber as coisas que essa atual tava passando, termina se deixando levar e elas saem pra tomar uma água que termina sendo vinho e aí elas começam a compartilhar de vivências e experiências que ambas tiveram com ele, né, que a atual tá tendo, mas que ela também teve dessa coisa do ciúme compulsivo, dessa relação muito tóxica dele do nada mudar de ideia e cancelar todos os planos e dele vir com essa vingancinha sendo mulherengo e traindo, dizendo que tava se sentindo que ela tava dando brecha pra outra pessoa, enfim, essas questões todas e ela e são essas dores que terminam aproximando elas duas e fortalecendo uma amizade e cria-se aí uma amizade muito porque uma tá querendo chorar as pitangas, né, a atual tá querendo compartilhar essas dores que ela tá tendo, que ela tá vivendo e ela diz que as amigas e os familiares tanto dela quanto dele não aprovam a relação deles justamente por essa situação dele e a única pessoa que escuta ela nesse nesse lugar, né, de uma escuta compreensiva é a ex e ela até chega a falar pra ex que ela sabe que ele nunca deixou de amá-la mas que ele está com a atual simplesmente porque a atual ela tá tem um filho com ele e cara, enfim, elas começam a ter um envolvimento assim de amizade muito forte mas que ambas sabiam que era quase como se fosse um campo minado que a qualquer momento podia explodir e de fato isso acontece quando ele começa a suspeitar muito das saídas da atual ele não sabe que elas duas se encontravam que eram amigas nem nada e ele começa a ligar pra a atual a atual começa a inventar histórias ele começa a vir com vinganças então quando ela volta pra casa ele não tá ele passa o outro dia inteiro com o celular desligado e não volta e quando ele volta ele tá com a baba por fazer e fala que ele tava com algumas amigas sabe então ele começa a trair ela pensando que ela tá traindo ele pensando que essas saídas que ela tá tendo são com um cara e enfim tudo vai sendo levado assim de uma forma muito muito pesada né mas elas continuam se encontrando e conversando e compartilhando a vida até que num determinado dia ele liga pra atual a atual rejeita a ligação ela fala que ele vai ficar com muita raiva e tudo mais mas aí ele liga pra ex na frente da atual e ela a ex no caso fala ó o seu marido tá me ligando e ela faz atende e aí ela atende e quando ela atende ele vem com um papinho dizendo que tá com saudade e tudo mais mas não ele tá querendo se vingar da atual fazendo a ex diamante só que ele não sabia que a atual tava com a ex e aí vira um bolo e a atual diz que acabou tudo e aí a ex pergunta acabou pra quem e ela fala pra todos e aí desfaz essa amizade mas ela continua com ele engravida de um segundo filho e aí a atual a atual não a ex no caso que é a protagonista daqui do do livro ela começa a falar e trazer reflexões sobre amor sobre os vários amores que a gente termina tendo na vida sobre uma situação em que ela pensou uma vez e acreditou naquela história de que a gente só amava uma vez na vida e de que o casamento o matrimônio era até que a morte os separe mas aí ela traz um trecho de um poema do Mário Quintana em que ele reflete que na verdade quando há um luto quando um dos parceiros morre o até que a morte os separe vai com ele porque a viúva depois de um tempo ela continua viva ela ainda se descobre viva e ela se permite amar se for o caso enfim e aí ela fala que a gente tem vários amores durante a vida ela vai refletir sobre essa questão do amor ela vai refletir sobre a questão do ficar sozinho pela primeira vez na vida se ver sozinho e apesar de ter todo um um aparato né familiar mas se perceber sozinho e gostar de estar sozinho até que ela encontra uma outra pessoa e ela termina o livro com essa outra pessoa mas o que me chocou bastante foi que essa outra pessoa é o completo oposto dela é uma pessoa que é bem apessoada bem de vida assim como ela né bem apessoada bem de vida que é muito bem quisto pelos amigos mas que esconde uma coisa é uma pessoa que tem um envolvimento com drogas e que busca nas drogas um refúgio e meio que tem um vício e ela sendo o completo oposto termina se entregando demais a essa relação e hoje ela faz uso das drogas junto com ele buscando também nas drogas um refúgio e percebendo aí que parece que o que ela buscava no amor era alguém que fosse o oposto dela assim como o ex tinha sido e não aquele cara né que deu tão certo ou o primeiro casamento que também deu tão certo e que era um relacionamento que tinha inteligência emocional que tinha companheirismo cumplicidade segurança enfim parece que ela procura né e parece que a felicidade dela tá atrelada a essa coisa meio que perigosa meio que é forte assim enfim tensa e que foge da linha da da sanidade ou enfim do do que é natural ou normal eu separei aqui um trecho na verdade eu acho que dois trechos que sintetizam bastante essa essa questão né do que ela aponta nesse capítulo três primeiro que ela fala que naquele momento naquela reencontra ele pela primeira vez ela fala que mesmo já recuperada da sua ausência na minha vida foi um golpe te rever e ela diz que reconstruir a vida amorosa desfaz pra sempre os pactos que a gente faz ela diz mas que não não imaginar nada mais satisfatório do que amar e mesmo não sabendo o que o amor significa eu sei o que ele representa é o que é o que nos faz no meio de uma multidão destacar alguém que se torna essencial para o nosso bem-estar e o nosso para o dele é receber uma atenção exclusiva e ofertá-la na mesma medida ter uma intimidade milagrosa com a alma de alguém com o corpo de alguém e abrir-se pra essa nova pessoa pra essa mesma pessoa de um jeito que não se conseguiria jamais abrir pra si mesmo porque só o outro é que tem a chave desse cofre o amor é uma subversão e o seu vigor nunca será encontrado em amizades ou parentescos todas as palavras já foram usadas para defini-lo magia surpresa visceridade visceralidade entrega completude requinte deslumbre sorte conforto poesia aposta amasso gozo amor prescinde de entendimentos por isso não sei amar porque eu sou viciada em entender e aí ela fala que fugir de você naquela época em que ainda éramos um casal porque eu percebi que nossos beijos haviam virado respiração boca a boca uma tentativa de sobrevivência quando já era tarde demais tudo o que é improdutivo se torna esgotante e minha fonte de energia secou cara é muito forte eu acho que esse final inclusive ele me deixou assim meio atordoado porque eu esperava que ela fosse encontrar felicidade paz de espírito num relacionamento que fosse da forma que ela era sabe um relacionamento que fosse coeso que tivesse essa inteligência emocional que ela não sofresse que ela não fosse reticente que ela não tivesse essas torturas mas aí esse final enfim deixa sem palavras e eu entendo o final sabe apesar de sentir esse desconforto eu entendo perfeitamente o final enfim ela conclui o livro dizendo que não tenho mais forças para lutar contra o que se declara gigantesco em qualquer ser humano a pulsão da entrega não será um relacionamento leve esse do do ser que enfim sei droga não será um relacionamento leve um passeio quase nenhuma relação é mas com sorte talvez eu consiga aceitar que no amor não existe moral da história enfim é isso vou ficar aqui com os meus devaneios com os meus pensamentos com as minhas reflexões espero que vocês tenham gostado desse vlog que com certeza ficou muito extenso cheio de spoiler mas com o sentimento de que esse livro é um livro para ser lido para ser refletido e que eu espero que faça muito sentido para vocês também me conta aí nos comentários se vocês já leram se vocês gostaram deixem o like se vocês gostaram desse vídeo se vocês não gostaram do vídeo deixe o like também se inscreve no canal e até uma próxima tchau tchau tchau